E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com a Maria e com a Mayara. A gente recebe várias mensagens falando Faz vídeo de acotar, faz vídeo de quem sou eu de acotar. Eu já nego. Porque já tem 50. Tem 500 vídeos de acotar. A gente decidiu que a gente vai gravar hoje vídeo de acotar. E a ideia foi da Maria, inclusive. Hoje a gente vai gravar um vídeo onde a gente escolheu cenas de acotar, dos livros de acotar. Todos eles, né? Principalmente os quatro, que são os principais. E a gente escolheu essas cenas e a gente vai colocar playlists nessas cenas. Playlists que a gente acha que combina, músicas que a gente acha que combina. E a gente pegou essa ideia desse comentário aqui que vai aparecer na tela, que ajudou muito a gente, inclusive. Ela deu outra ideia também de fazer receitinhas de livros. Que é uma coisa que a gente vai estar pensando. Que a gente gosta de comer. A gente gostou da ideia, só que é uma coisa que dá um pouco mais de trabalho. Então a gente vai se organizar pra poder fazer isso no futuro. Mas então, galera, fica aqui, ó. Que a gente vê os comentários. A gente leva em consideração. Então dê sugestões. E a gente vai sempre lá também, comentando. A Maria fez a dela. Eu fiz a minha. A Mayara fez a dela. Então vai estar todas as playlists aqui na descrição. Com os links de todas as músicas das cenas que a gente escolheu. E aí vocês podem ouvir também. Porque também se eu colocar vai dar os direitos autorais pra mim também. Daí eu não vou monetizar muito. Então é isso. Vamos começar? O suco de morango. Mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação. E compartilha com os amigos. No Twitter, no WhatsApp, em todo lugar. Pra ajudar a gente. Os links dos livros de Acotar estão aqui embaixo pra vocês comprarem. E se você ainda não nos segue nas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora para o vídeo de hoje. Tá, a gente separou algumas cenas. Não tantas. Porque também tem três músicas pra cada. E é difícil chamar música. É difícil chamar música. Então, eu peguei umas músicas assim. Que eu vi a estética da minha série. É. Entendeu? A primeira música em específico foi uma que eu não analisei a letra. Que foi mais pela melodia. Tá bom. Mas foi só a primeira, eu acho. As outras sem haver a letra também. A primeira é o Calamai, né? É. A primeira cena que a gente escolheu é o Calamai. E aí acontecem muitas coisas do Calamai, né? Acontece a Fanny sendo chamada pela música e tudo mais. Acontece ela encontrando o Rhymes. Acontece depois o Tamlin mordendo ela lá no negócio. Então, muitas coisas acontecem. Eu não peguei, tipo, uma coisa aqui do ritual. Eu peguei... É porque assim, eu peguei mais na vibe da cena. Pra mim, a vibe da cena é uma coisa mais de tensão. Porque a gente não quer que ela vá lá. Ela tem amor, fica ali, não vai. Sim, de verdade, eu tô te escrevendo. Mas eu não lembro o que é que ela é, mas eu acho que ela é meio de tensão também. Eu peguei uma música que tem uma batida muito forte. E ela tem uma mudada muito sutil. Então, que na minha cabeça faz sentido que é na hora que ela encontra o Rhymes. Porque, né, amor. Na minha cabeça faz sentido que é muito bom. Faz sentido que não vai fazer sentido. Tambores. Essa música que eu tava prigindo a gente ia fazer. Tá? Tá. Eu não roubei. Numa delas eu já vi. Tipo, só. Tipo, correndo, correndo. Às vezes até correndo dos bichos lá que estavam atrás dela. Até encontrar lugares. É, então. Mas que os tambores, esse negócio lá do Rhymes, meu Deus do céu. Os caras vão pegar ela. Obrigada por vocês terem contado ela pra mim. Ela olha e fala assim, meu Deus, você é o homem mais rico da minha vida. Pá. Entendeu? Eu gostei, gostei, gostei. Eu gostei. O meu é essa da Aurora. Ela começa de um jeito mais... Eu descobri essa música, tipo, do nada. Nem tá com música chinesa. Falta de bambu. É, eu tava procurando, tipo, especificamente, sabe? Tipo, música de tambor. Sei lá, música de não sei o quê. E aí tava aparecendo um monte de Celta e eu não tava combinando muito com a Celta, sabe? Só que essa daqui eu acho que é até um pouco Celta. Essa música aqui que se chama Scarborough Fair. Tipo, alguém canta isso. Da novela? É? É. Que novela? O negócio do Clay, lá da Marquezine. Não sei o que eu já. Mas, tipo, ela tá ouvindo de longe, entendeu? Daí começa, tipo... Então, aí, tipo, no meio já começa um negócio mais assim. Mas que eu acho que dava pra introduzir uns tambores, entendeu? No meio. E aí, tipo, até ela chegar, assim... Mas eu não peguei ao ponto que ela encontra o Rise, nem nada. Tipo, peguei a parte da... do ritual mesmo, sabe? Aí eu peguei essa. Maria pegou a... Muito beautiful. Eu peguei uma moça que não tem nada a ver com o que elas escolheram. Porque eu foquei no Calamai em ser... Tudo bem, tinha pra feira e tava aquela tensão. Mas eu foquei, tipo, no evento Calamai. É uma festividade. Tá. Tipo, tava todo mundo feliz com a chegada do momento e tudo mais. Tá bom, você não pegou do ponto de vista da feira. Não, eu peguei, tipo... Dozentos. E eu escrevi uma música que eu sempre penso. Se eu tivesse uma festividade, assim, europeia. Meu Deus. Daquelas bem tradicionais. O ritmo... Não o Rise não considera ser uma letra, mas o ritmo dessa música. E a barba aí vai mudar a minha cabeça agora. Vai. Porque é... Act my age. É da Ola Rácia, mas eu acho que bate muito, tipo, com a vibe de castigar o perico me deixando o braço um no outro. Juntos! Eu gostei. E eu acho que dá aquela sensação, tipo, na série. Sabe quando você tá assistindo uma série? Tipo, o Bridgeton. E aí, do nada, começa uma música que você conhece. Só que, tipo, você fala, meu, ela é atual. Só que não é dessa época. Daí você fica, tipo, meio assim, mas combina. Exato. E eu não tinha pensado, tipo, em nenhum momento na minha cabeça. Eu pensei pelo ponto de vista da feira, por exemplo. Eu pensei, tipo, é o evento mais abordado. Não, legal. Daí, depois de feira, verível. Tá todo mundo feliz. E eu sempre imaginava essa música com todo mundo linchado. Então, eu acho que ia funcionar mais no Ninsar, Ninsar, lá. Foi bom, foi bom. Foi bom, vai. O próximo é o casamento da Faye com o Tamlin, no momento em que o Ryze entra... Ah, é nesse momento que ele entra? Não, mas ela se entendeu, cara. É o casamento da Faye, tá? Tipo, tem muitas coisas que acontecem, tem atenção. Dela, que a Yante tá lá, cobrando dela. Dela ver as flores, não sei o quê. E aí, tipo, tem o Ryze que chega. Então, aí a gente escolheu, cada uma escolheu de um jeito. Eu escolhi uma bem famosona. Que eu acho que passa esse negócio de... Como é que é esse sentimento dela? Não, eu escolhi Happier Than Ever. Ai, mas eu não vou arrepiar aí. Ai, gente, eu tô... Juro? I'm a Happier Than Ever... Que é, tipo, ela entrando, sabe aquela hora que ela tá indo? Sim. Aí, como a música muda... Só que vai pra mudança, pra Mariana ver quando ela... É, tipo, eu penso ela sabendo e a Alie falando. Cara, coragem e tal, não sei o quê. E ela indo lá, falando, ó, sorriso Cristo. Um negócio fofo, só que creepy. Creepy, aham. Aí, na hora que muda, tipo... É já a hora que ela vai parando e se muda, tipo... Vem, minha filha, me derrubou. Aí você fala, cara, porra. Sabe, mas, tipo... Como vai ficando a batida mais pesada. E você até chega a perceber, tipo, o batimento cardíaco dela, né? Que vai acelerando e ela fala, meu, não quero... Ai, meu Deus, a peca lá vermelha. Perrou. Sim. Ah, achei legal. E, tipo, o final da verso dela, que ela fala, tipo... Just fucking leave me alone. Que é, tipo, a hora que ela... Daí o menino chega e fala, oi, vamos lá, vem pra cá, manda ver. E essa festa virou um enterro. Gostei, gostei. É, tá com boas escolhas. Eu gostei, gostei. Bom, o meu do casamento da Feire, eu peguei uma música que, tipo assim, eu só procurei. É, tipo, eu procurei bem... É, no copyright, em verdade. Eu procurei, tipo assim, música de tananã, sei lá. E aí, eu coloquei essa, porque eu achei que, tipo, tem a virada certinha. Só que ela demora um pouco pra acontecer a virada. Daí eu vou mostrar pra vocês. Mas essa daqui, eu vou colocar a playlist aqui embaixo. Tipo, daí tem essa parte. Você imagina. Ela conversando com a Alice. Aí ela abre a porta. É, essa não tem cantada. Aí, ó, tipo, tem até um... E tem essa coisa meio creepy também. Só que é um pouco menos. É um pouco mais triste, né? Aí ela vai entrando. Aí já tem esse... Já tem esse violino, entendeu? Que daí já dá uma acelerada no ativamento cardíaco. E tal, aí vai ter, tipo, todo esse processo. E aí vai aumentando. Ela chegando até o momento de começar com tanan e tal. Calma que vai consumindo. Eu, particularmente, pra filme, sério. Eu prefiro a música pra instrumentar, né? Aí, ó... Calma, vai não ser. Ela, tipo, tem todo esse processo dela entrar. De lá, minhas fotos. E algumas falas no meio, né? Sim. Vem a pele, a pessoa do aviante. Ou tipo, você tá linda, não sei o que. Daí... Noite invadiu a barata. É, entendeu? Aí tudo acontecendo. Daí para o negócio e... Arrasou, Feire, darling. Arrasou. A minha música foi mais a escolha de... Pelo sentimento da Feire. A letra dela... Porque, assim, pra mim, no casamento, a Feire tá muito dividida, né? Porque ela... Tipo, ela viveu tudo aquilo pro Thumbly. E daí ela tá muito... Eu amo o Thumbly. Ou o que que tá acontecendo, né? Porque ela ainda não foi lá com o Rise. Então, tipo, ela simpatizou com ele. Sentiu algo por ele no primeiro livro. Mas ainda não tem certeza, né? E eu escolhi essa porque a letra dela é tipo isso. É como se fosse a pessoa, sei lá, aumentando por algo que era. E agora não é mais, entendeu? Que é Already Gone, da Claire Clarkson. Mas é na versão do Sleeping NLS. Que é mais comum, mas com a cena, eu acho. E você vai virando ela entrando? É. Tem alguma virada? Não, essa não tá. É, assim, a música. Mas a letra dela fala muito, tipo... Ou o começo a falar, tipo, o que a gente era. E daí, por exemplo, o refrão dela, ela fala... Eu queria que você soubesse que, tipo, mesmo que eu for embora, as coisas tem que ser assim, entendeu? Eu te amo, é que é por isso que eu tô te deixando ir, não sei o quê. Faz sentido a letra com ele. É, eu achei que faz sentido. Eu não pensei tanto na virada. Mas mais no que na feira e só pudesse estar sentindo. Porque pra mim essa música é muito confusa, assim, no sentido de que a pessoa ainda ama a pessoa, mas não quer mais estar com ela, entendeu? Tipo, sabe que não é o ideal estar com ela. Ó, eu não vim aqui te machucar, mas agora eu não consigo parar. Não, legal, legal. Gostei. Enquanto isso, pode estar todo mundo, tipo, feliz, sorrindo, mais feliz e ela, tipo... É, é uma coisa mais interna. Não, gostei, achei legal. Tá vendo como tem vários pontos de vista da cena? Achei legal. Tá. Só agora ninguém cagou em nada. Não. Só eu, né? Não, mas foi bom. O próximo é A Queda das Estrelas. Ah, então. Essa daqui é a das estrelas. Eu peguei... Eu não peguei essa. Eu não peguei essa. Eu adorei essa cena. Qual foi, pra mim, qual foi o negócio? Ah. Aquela expectativa que eu pensei agora, eles vão se beijar. Finalmente vão se beijar. Mas não rola. E não rola nada. Não. E é tudo um vídeo e tal. Filhada! A minha deixou a pé! Não, eu coloquei uma música que ela me passa... Eu adoro essa música, mas ela me passa essa sensação de expectativa. Porque a primeira vez que eu ouvi, eu falo assim... A batida forte vai acontecer. A batida forte vai acontecer. E não. E não acontece. E o nome da música é The Archer, da Taylor Swift. Eu coloquei uma da Taylor Swift também. É tipo... A Arqueira. Deu, galera? A Arqueira. E a letra, eu acho que também combina. Tipo, pensa aí, se olhando ali. E a hora que ele conflita, tipo, cara, eu gosto dele. Tem uma parada meio universo também, assim, nessa trombetinha aí. E aí você vê as estrelas caindo. Uma coisa meio parou no tempo, assim. Então, não sei, me dá uma sensação. É. A Leirinha, ela é a indústria musical, né? É que a refrão não parece um refrão. Então, ela parece que ela vai crescer. É. E tem um... Parece que ela vai crescer mesmo. Parece que em qualquer momento vai fazer... É, então, isso fica na expectativa. E acabou, o refrão é esse. E é isso. É só isso? O refrão é esse. E fica sempre assim, nesse negócio aqui. Ah, achei legal. Então, eu fui dar essa sensação, tipo, o cara vai acontecer, vai acontecer. Achei legal. E aí, vamos dançar com todo mundo. Bom, o meu é uma música que eu não conhecia também. Se chama... Você vê que a Mariana pesquisou tudo. Ah, não teve que falar. É, eu vou pegando pelo feeling, entendeu? Eu vou pegando pelo feeling que a música me passa. Como é essa música? Então, eu não conhecia. É do The Great Man Show? Então, eu não conhecia. Se andais, aqui é, From. Você pegou nessa versão de M. Zarpy e Marie? Mas é que é bonita a música. E aí, tudo bem. Aí, eu peguei mais pela letra também, porque eu achei que combinava. Tem a ver com estrelas e tal. E eu achei que funcionava bem. E aí, olha que engraçado. Eu peguei esse link do YouTube, né? E eu não fui abaixar aqui. Olha aí. Eu fui abaixar aqui? Não, eu fui abaixar nos comentários. E aí, olha o que eu achei. Olha aí. Olha aí, as cores e as estrelas viram. Nossa. Um comentário sobre o livro de Acotardo. Eu falei assim, acho que eu tô num momento certo. Errada não tô. Errada não tô. Daí, essa música aqui, ó. I wanna see, let's try to hide. E aí, ele tem pra ver também. Então, aí eu achei legal isso. Até porque eu acho que nesse momento também, é um momento que o Rise, e ele tá tentando convencer, de uma forma bem sutil, a Feire de que aquele é o lugar dela. De que ele é o par perfeito pra ela, não sei o quê. E eu acho que essa música tem muito essa vibe de ele, a vibe dele tá tentando convencer ela, entendeu? Como se ele estivesse cantando pra ela, assim. Foi mais ou menos do ponto de vista da Mara também. Tipo, essa cena, pra mim, o Rise já tá totalmente apaixonado por ela. E ela meio que também tá por ele, só que ela ainda não percebeu as coisas. Ela tá meio reativa. Ela percebeu, mas ela tá meio confusa ainda, né? Tipo, vou ou não vou? E essa música que eu escolhi, que também é da dona da indústria musical Taylor Swift, ela pra mim, tipo, se não for a mais, é uma das músicas mais românticas da Taylor, porque ela descreve, tipo, uma pessoa percebendo que a outra tá muito apaixonada. Então é como se fosse alguém de fora falando pra Feire, tipo, o Rise tá apaixonado, você tá apaixonada. Que é You Are In Love. Tem uma vibe meio espaço também, eu achei. Tipo, no começo, assim. Que dá pra relacionar com estrelas. Que dá pra relacionar com estrelas, assim. Isso daí é sobre hairstyles, tá? Não, é sobre o Jack e a Anta. Achei a parceira dela, ela escreveu sobre relacionamento do melhor amigo dela. E eles terminaram. É tipo, ela olhando... Eles se apaixonarem, entendeu? Sim, eu achei legal. Achei bem boa, achei que funciona. O próximo a gente colocou pra escolher o capítulo 55. Eu coloquei... Queen Breen. Não, eu coloquei. O One Plus One, que é tipo uma letra mais... Coloca aí pra eu ouvir. Nossa, ela acha muito triste. Triste? Mas a letra é totalmente de... Darling, let's make love to me. Mas ele tá chorando, ela senta no colo dele lá e fala Vamos lá, eu te amo, me beija na mesa. Calma. Mas isso já é o capítulo 55, já tá rolando. Mas é o capítulo 55. O capítulo 55 começa assim. Eu gostei, mas eu acho que faltou tipo uma batida. Um negócio mais forte, assim, sabe? Eu não acho que é uma música sexual. Não, não tem problema. Mas tipo, eu sei lá, acho que faltou um plus, assim, sabe? Bom, eu escolhi uma música que eu também não conheço aquelas. Nossa, a Mariana não fez... Ela não fez o trabalho dela, né? Mas eu pensei, calma, a música se chama Wow Flower. Só que tem uma letra legal. E aí eu fiquei pensando assim, na música em si, eu fiquei pensando. Eu não quero pegar nenhuma famosa, porque sempre tem aquela... Sei lá, tem várias músicas, tipo, meio bissexuais, assim. Uma música, é? Beijo idioma, né? É, meio sexy, assim. Eu não queria pegar nenhuma conhecida, porque eu falei assim, vai ficar muito trash. Você pega conhecida, a pessoa já sabe que é um negócio. Aí tem uma coisa mais sexual, mas tem uma música mais forte. Aí eu acho que ela é meio, tipo, sabe? Tem essa pegadinha, assim, e aí dá pra ter uns cortes de cena. A gente vai ver muita tinta nessa música também, entendeu? Então eu acho que é legal, entendeu? Gostaram? Acharam legal? Eu escolhi o meu papai. Pericão. Imagina, 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 tudo... Não, eu escolhi, tipo, a partir do momento que eu acho, assim, na minha cabeça, a cena é assim, ou tá em silêncio, ou tem uma música muito ambiente, assim, e daí a partir do momento que eles se beijam, tem um clique pra essa música que eu acho. Legal, legal, uma reviravota. É, tipo, se beijam, pá. E eu acho que até a música tem essa cliquezinha, que é trampoline, do Zem. Ah, essa é a música. Nem sabia que é a música da dele. É que é uma mulher que canta. Ah, não, eu gosto dessa música. É que eu usei a outra voz. Não, eu gosto, eu acho que funciona. Eu acho que funciona. Daí, ó, vai rolando assim, né? É uma coisa meio... É uma coisa meio... É uma coisa meio... Daí também tem aquilo, tipo, vai subir, só que é uma história. Não, mas eu acho legal. Vou fazer a cerrata aqui, é da moça, que é chá, é de cheio... É que eu não sei como é que pronuncia, mas ele faz o feat. O próximo que a gente escolheu também é o momento de reviravolta, que é o fechamento do livro A Corte de Neva e Fúria, onde a Feire volta pra Corte Primaveril, e tem aquela, tipo, frase icônica, que é então... E o Tambi não sabia que ele tava levando a Gran Senhora da Corte Noturna pra Corte Primaveril. Eu imagino, tipo, a chegada dela lá na Corte, e ele, de repente, sabe, na hora que a música muda, é, tipo, uma olhada, sabe o que você sabe? Pô, ele... Ele ficou muito me transando aqui, sabe? Sim, entendi. Aí eu não sei se a letra combina muito, mas, enfim... Ah, gente, eu tô com o coração aberto. É Evanescence? É Evanescence? Tudo bem, vai, sim. Mas pode ter um cover! Às vezes um cover de uma outra pessoa... Mas é que eu gosto muito dessa virada, entendeu? Que começa uma coisa meio... Parece que, nossa, eu tô tão triste... Aí tem um... Cara, eu não sou só um pianinho, entendeu? Legal, legal! O meu é essa daqui, da Billie Eilish. Aí tem... Eu imagino muito lá, tipo, saindo de lá, e até no gramado da Corte Primaveril, sabe? Tipo, chegando na casa, até no ponto que vai focar na cara dela. E assim, de frente ao movimento. Aí é isso, escolhi essa. Gostei. Achei que combinaria com o negócio. Daí depois até faz assim, ó... Fecha e vai pros créditos. Final do season 2. É, exatamente. Uma música que, na verdade, ela é de um álbum que eu escutei... A primeira vez que eu lia... A primeira é eu, hein? Que eu lia Cotar, eu escutei ouvindo esse álbum. Então, assim, quando a Ana falou da playlist, pra mim esse álbum inteiro é uma playlist do primeiro de vídeo a Cotar, porque, tipo, tudo me remete. E essa música é uma música muito triste, mas é que eu acho que tem na letra momentos que a Ferry poderia estar lembrando do Tamlin, e momentos que a Ferry poderia estar lembrando do Rex. Happiness is a Butterfly. Mas você colocou, tipo, assim, pra ela, não no momento da reviravolta, né? Tipo, no momento que ela já tá na corte, no ano anterior. Tipo, pra mim, esse começo, você refere ao Tamlin. Tipo, ela fala, você me quer ou você não quer. Tipo, ela fala, a felicidade é, tipo, uma borboleta. Porque você pensa pegar ela, e ela foge. Porque ela tava muito feliz, de repente, tudo acaba de ser estragado. Ela tentando falar com o homem, e eu não conselho porque o homem tá longe. Sim, o que é pior? O que pode acontecer pra uma menina que já tá machucada, sabe? Então eu sinto como se nesse momento ela tivesse perdido tudo, e ela estivesse voltando, assim, sem esperanças pra lá, entendeu? Perdeu tudo, drama de feliz. Morando de aluguel na corte de primaveril. Bom, a gente colocou aquela cena em que eles estão fugindo da corte de primaveril, ela e o Lucie, e aí aparece o A0 e o Cassian, pra poder salvar ela lá, que ela tá fugindo dos irmãos do Lucie, certo? Tá, eu peguei uma música que ela não é muito tensa, mas é uma música que eu acho que encaixa, mas ela não traz muito tensa, ela traz mais o poder, sabe? Tipo, sabe, o papai chegou, sabe? Mas vai mais assim... Que a gente vai ver também alguns poderes da feira, né? É! Mas vai ter bem essa parte que, tipo, os irmãos alcançaram os dois, eles estão lá no gelo, agora ferrou, o cara tá puxando ela pros cabelos, e aí aparece ele com poder, assim, e os dois lá. Meu Deus! Esse de si. Várias roqueiras, vocês viram, eu acho que é uma das três. Eu consigo imaginar na série. É, daí, tipo, na hora que eles chegam, sabe? Que tem humor, o papai ficou mais forte. É bem a cara do Cassian, do Angelo. Aí os bonitos chegando. Mas olha... Gente, inclusive, eu falei de zen, é legal. Aí eu escolhi essa dos 5th of Summer. Ah, sim. Eu juro que eu ouvi essa música, que eu ouvi. A minha também é 5th of Summer. É. Na mesma cena, no mesmo álbum. Eu escolhi ti. É que eu não consegui escolher, tipo, por causa da letra. Por quê? Porque você não é um alcançamento. Ah, eu sei, mas, tipo, eu achei que a batida ia ser legal, entendeu? Ah, bate. E é essa. Eu acho bem boa. Daí que horas eles chegam. Eu acho que é essa. Porque eu acho que tem a viada, né? Mas é muito boa, né? Essa música é muito boa. Eu escolhi também 5th of Summer. Olha só. Eu escolhi uma música que a Mayara vai adorar. É, que é uma música que, na verdade, a gente, eu e a Mayara, eu vou saber o que eu tô falando, a gente sempre fala que quando a gente vê alguma coisa medieval, a gente pensa nessa música. Eu fiquei pensando, não precisa ser só medieval, pode ser essa batalha. Porque a batalha deles também é mais, tipo, vibes medieval, porque eles não lutam com uma arma de fogo, por exemplo. Eles tão no gelo, né? Mas até o nome é meio irônico, porque chama Red Desert. E ó, na primeira parte eles já chegam, assim, já foca neles, o vento chegar. Tipo, chegou a salvação. Legal. Ainda tá focando, a câmera vai neles, aí foca nos outros, vai fazendo, tipo essa, por enquanto essa cena tá parada, assim, só focando. Sim. Aí agora, começa a batalha. Aham. Legal, gostei. Achei bom. Tá, e a gente foi pra última, em si, né? Que é a reunião dos grãos senhores, que a gente escolheu e tudo mais, que é aquele momento de tensão, tipo, que tem as brigas, as tretas políticas, e também entre Feire e Tammin ali, em Rise e... Eu escolhi uma música, o nome da música é My Power, e eu acho que... Como eu falo de poder, então acho que, tipo, nessa reunião é sobre poder, então, tipo, tem tanto poder sobre... Ai, ela é uma grande senhora, mas não existe isso, ai, ela tá com o grão do meu poder, como assim? Porque é a hora que a Feire mostra pra todo mundo, e ela tem poder nos outros, não tem hoje. E tem todo o negócio lá do Tammin também, mas assim, eu não peguei nada triste, é uma coisa mais... Uma coisa mais, sabe? Não, a minha não é triste também não. A minha também não. A minha é engraçada. Eu acho que tem essa tensão que fica no ar ali, que você fala, hum, vai dar briga. Ah, que legal, tá... Você fica imaginando os cortes, né, de alguma coisa. É... Gostei, amiga, gostei. Gostei também. Tá aí na playlist da Mayra pra vocês. Bom, a minha é uma música de uma pessoa famosa, e é uma música muito famosa. Só que, tipo, eu achei que combinou muito, porque o que eu imagino assim na cena? Eu imagino, tipo assim, uma mesa redonda, e tipo um war, assim, uma música da Mayra, sabe? Não, um war, assim, na mesa. Com um monte de pinos, e os negócios, e o negócio de batalha, e eles discutindo. O filme, assim, no quarto do líder, no BBB. Tipo isso. E aí, eles bebendo vinho, também. Eu imagino uma cena assim, e um negócio bem de poder. Sabe a Cersei? Que ela só bebe o vinho, já mostra o que ela tá pensando. Tipo isso, assim. E essa música, acho que tem tudo a ver, porque, tipo, ela mostra, ela meio que culpa o outro, sabe? Que é essa. É a minha. Ah, é? Você escolheu a mesma? Mas aqui, olha esse começo. Esse começo é muito, tipo... Não, e essa música é completamente vingança. Tipo, olha que você me fez fazer. Você ficou me provocando, agora eu tô te prendendo na prenda de vidro. e eu acho que combina muito. Eu fiquei imaginando eles mexendo os negócios, sabe? Eles mexendo os... Como é que fala? Os pinos, sabe? Tipo, pra falar, viu que você... Sabe? E uma caixa de farpas, assim, eu acho que combina certinho. É isso. Ela falou dois em um. Não, tudo bem, ela nova, não tem problema. Eu não sei se a gente falou da Nesta ou não, porque, tipo, vocês gostaram da sua, porque a minha é muito ruim, eu acho. A minha não é ruim, eu acho. Tá bom. A minha é instrumental. Eu peguei, eu peguei, duas, porque eu sempre penso nessas duas. Quando eu li, eu pensei nessas duas. Uma é da Anya, que eu acho que é uma... Muito vibe Anya, essa cena. Ah, eu sabia que eu lembrava de alguma coisa, mas eu tinha esquecido. Mas não é. Não é a famosa. Eu imagino o som ecoando. Sim. É a cena da Faye, que ela vai com a Gwyn, da Faye não, da Nesta, quando ela vai com a Gwyn, lá em Acospe, ela vai para o ritual, né, das sacerdotisas e tal, e é o momento em que ela descobre, ela entra no mantra dela, e ela descobre onde está um dos tesouros nefastos, e é isso. E aí tem todo aquele canto, é tipo um canto gregoriano. Uma coisa de celestia, na igreja e tal. Eu pensei na N, porque para mim a Gwyn canta igual a N, que é essa volta meio... Que sério. Eu não quero falar a minha. Eu pensei nessa, e também eu penso nessa, que é da trilha sonora do filme Gladiador, que é uma mulher cantando e tem uma vibe, uma coisa meio... uma violinha mais rústica, uma coisa assim, sabe? Os tambores lá. É um tambor, um negócio assim, ela... Entendi, legal. E daí, sabe, todo mundo nesse canto louco. Legal, você tem. Eu escolhi esse daqui, que é tipo um... É de sereia, assim. E aí tem... Eu achei que tem bem o canto, assim. Aí eu acho que é mais pra cá. Sabe? Uma coisa meio assim... E aí tem o grave em marcha. Sabe? Um negócio bem canto da sereia, sabe? Que atrai. E que a Nesta é atraída por um negócio, sabe? Eu pensei nesse, que eu acho que é... Aí a Gwyn é meio nínfa. Gente... Eu acho que a minha não encaixa. Não, tudo bem. Na verdade, tenho certeza que a minha não encaixa. Qual que é? É porque eu pensei assim, eu não tinha pensado no canto, eu pensei tipo no interior da Nesta, entendeu? Só que agora vocês falando, pra mim faz muito mais sentido. Porque eu pensei assim, beleza, na minha cabeça. Tá tendo o canto, aí a Nesta tá entrando e se confrontando tipo com várias lembranças até ela chegar no... No tesouro nefasto, né? Aí, na minha cabeça, tipo, é como se o canto fosse subindo e tivesse só o que tá dentro da Nesta. E pela letra dessa música, eu achei que combinava. Mas agora eu acho que já não combina mais, né? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Imagine a Jorgons. Porque, tipo, o refrão é onde os meus demônios se escondem. Tipo, ali ela acha a força dela, entendeu? Pode ser no momento que, tipo assim, ela já tá na transe, né? E aí pode ser um cover também, né? Pode ser, sei lá. É, não precisa ser a versão não. Pode até ser, igual eu falei, dos Bridgerton, sabe? Tipo, aí fazer uma versão de canto, tipo assim, dessa música. É porque pra mim, a letra faz, ó, muito sentido. Eu quero esconder a verdade, mas a beta tá dando de mim. Gostei, gostei. Achei bem legal. E eu acho que se fizer um cover, assim, dessa música, ia ficar muito legal. Às vezes suave, assim, com a canta. Gostei. Bom, é isso, gente. Essa foi a nossa playlist. Espero que vocês tenham gostado. As músicas estão aí embaixo pra vocês ouvirem, imaginarem a cena, ver se funciona pra vocês ou não. Deixa aqui nos comentários qual é a sua playlist preferida pra essas cenas também, que a gente quer muito saber. Qual das músicas você mais gostou também, deixa aqui nos comentários. De repente, se alguém tiver alguma sugestão, ai, faz daquela cena. É, pode ser um parte 2 desse vídeo. Manda aqui embaixo que a gente pode fazer. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.